Olá, eu sou Sheila Pena, sou cantora de Salvador, Bahia. Bem, a minha história, a minha carreira musical começou aos 15 anos, na verdade desde criança, né? Eu era cantora mirim do Clube da Fodeba e eu era o Cucu. Eu não participava de concursos, porque eu já ganhava, né? Então, depois eu vim, começo a minha carreira com 15 anos, na Purudengo, numa banda de axé, na ilha de Veracruz, em Barra do Gil. E depois fiquei um ano nessa banda e veio a Onda do Arrocha. A gente viajou pra um povoado, um povoado de Pedrão, perto de Santo Amaro, e a gente conheceu o Arrocha. E aí o dono da banda fez um grupo chamado Arte Rocha, onde era eu, como vocalista, Eduardo na guitarra e vocal e Albertão nos teclados. E fiquei também um ano nessa banda. Não queria ficar somente lá, na ilha. E vim pra cá, pra Salvador, como Sheila Brasil. E aí, devido... Conta essa história. Bem, tinha uma cantora de São Paulo, chamada Sheila Brasil. E aí, ela ameaçou me botar no pau. E aí eu falei, ó, então vou assumir meu nome mesmo. E aí meu nome de identidade, Sheila Pena, ninguém vai tirar. A gente viu, eu tava registrado na minha identidade, a gente tá pronta. E aí ficou Sheila Pena. Bem, eu já abri show pra Brazilian Boys. Na ilha também eu abri o show pra Canidé, né? Já cantei com Naracosta, já cantei com Nira Guerreira. Simo Ferrari, é, Simo Ferrari. Antes de eu ser cantora de A Rocha, né? Eu gostava muito de Axé. Como eu falei a vocês, eu cantava numa banda de Axé. Então, quem me inspirou a cantar foi Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Eram as minhas cantoras, assim, que me... Que fez, né? Eu querer cantar. Cantar Ivete e Daniela. Sempre me aceitei do jeito que eu sou, né? Que eu era e que eu sou. Mas eu tinha aquele probleminha, né? De roupas, de dar, de mudar, aquelas coisas, né? E aí eu resolvi fazer a cirurgia. Emagreci bastante. Na época eu pesava 151 quilos. Não tinha nem pescoço, gente. Mas hoje eu me tornei essa pessoa, outra pessoa, né? Mas hoje eu me aceito. Eu me acho linda. E não tenho problema nenhum com... Em ser plus size. Em ser uma cantora gordinha. O momento que mais me impactou foi quando eu subi no trio elétrico no Carnaval de Salvador, com a Tri Black. E ali no farol, aquele mar de gente, assim, me ouvindo cantar. Ah, mas foi radiante. Foi o momento que eu mais... Diz-se, ave maria. Chega o meu arrepio quando eu lembro. Muito bom. A música é tudo pra mim. Eu acho que eu não seria tão feliz, assim, se eu não tivesse esse dom, né? Que é cantar e encantar as pessoas e trazer alegria e diversão pra todo mundo. Então... E eu quero dizer pra todo mundo que tenha seus sonhos que não desista jamais, porque é importante você correr atrás de seus sonhos, seus objetivos. A vitória já chega. E eu quero dizer que... Vem ver valer o som no leva de parangolé pra lá. E eu quero dizer que o mar é o... Leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. Au, au. Leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. Au, au. Leva, leva, leva. Leva, leva, nada de mal Au, au Leva, leva, leva Leva, leva, nada de mal Au, au Eu já tava e outra Eu já tava e outra